Estamos em um ano eleitoral, Roberto, e a gente ouve muitas especulações de que o Roberto Yamaha irá apoiar o candidato A, não, que o Roberto irá apoiar o candidato B. Quais os seus projetos para esse ano eleitoral? Nós já tivemos reunido com amigos, com familiares, e a gente entende que a gente pode, a gente tem condição de colocar o nosso nome à disposição da população xinguarense para que faça uma avaliação, que comece a avaliar o nome da gente como um pré-candidato. Então nós decidimos que nós somos pré-candidato a prefeito de Xinguara e vamos deixar o povo avaliar. Mais na frente a gente vê direitinho o que a gente vai fazer. Por enquanto não existe apoio para candidato A nem candidato B. A gente é pré-candidato a prefeito. Qual o partido, Roberto? Eu sou do PR, partido com o número 22, e vamos aguardar aí, vamos ver o que as pesquisas dizem, vamos ver o que o povo acha disso. A gente não pode ir contra o povo. Se o povo quer, a gente vai. Se o povo disser que não, a gente fica quieto e espera uma outra oportunidade. Mas a política é uma coisa que faz parte já da minha vida. Quem me conhece sabe que eu sempre participei politicamente, sempre ajudei, sempre... E não me vejo em situação de inferioridade de nenhum dos candidatos que se apresentaram até o momento, como também não me apresento com nenhuma superioridade. apenas diferente, fazer o que eu faço com o amor que você me conhece. Sempre fiz e vou continuar fazendo. Roberto, como é que você vê essa aceitação nesse primeiro momento em que você conversou com alguns amigos e familiares? Eu confesso que estou muito surpreso. Estou muito surpreso porque são muitos amigos mandando mensagens, muitos amigos ligando de apoio à nossa pré-candidatura. Agora eu quero ver o povo, porque os amigos são suspeitos. Fico muito contente dos amigos aderirem, dos amigos terem a confiança na gente. Agora eu quero ver se o povo confia. Se o povo disser que confia, nós vamos estar aí para não decepcionar, para fazer a coisa de forma correta. E como eu digo, com amor e com carinho, que é aquilo que a gente sempre fez na vida. Obrigada, né?